Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos. A dica de hoje é sensacional. Irei mostrar para vocês como instalar e programar uma câmera Wi-Fi. Se liga na dica que você vai se surpreender com esta câmera. É isto mesmo pessoal, estava falando com vocês através desta câmera Wi-Fi. Existem vários modelos no mercado, porém hoje estarei utilizando o modelo IM3 da Intelbras. Quem está em busca de um sistema de segurança para residência e comércio, as câmeras Wi-Fi é uma excelente opção. As câmeras Wi-Fi são muito simples de instalar, qualquer pessoa sem conhecimento nenhum consegue fazer a instalação e programação dessas câmeras. Alguns modelos de câmeras Wi-Fi permite você fazer a comunicação com o ambiente, com o local onde está instalado. Além de você conversar com essas pessoas, você também consegue ouvi-las. Ela também possui um sistema de alarme interno, que ao captar algum movimento, alguma presença local, ela vem disparar uma sirene interna. Possui também um sistema de gravação através de cartão de memória ou através de nuvem. Esta câmera também é conhecida como uma babá eletrônica. Vamos para a instalação e configuração da câmera Wi-Fi. A instalação desta câmera é muito simples de fazer. Junto com a câmera vem uma base de metal, que dá a opção para fazer dois furos na parede e prendê-la, fixar na parede. Se você não tem furadeira, não se preocupe. Junto com o kit, vem uma dupla face que você cola atrás da base de metal e fixa na parede. Pronto, a base já está no local. O que você vai ter que fazer? É só encostar o suporte da câmera na base de metal. Observe, já grudou. Você já consegue fazer o ajuste. Depois que a câmera estiver instalada e configurada, basta fazer o ajuste de ângulo. Você vai aumentar aqui a altura, diminuir a altura. Vai virar para um lado, virar para o outro. Muito simples, não tem segredo de fazer essa instalação. Junto com o kit, também vem uma fonte de alimentação e um cabinho USB de 3 metros. Provavelmente, no local onde você vai instalar a sua câmera, tem um ponto de tomada próximo. Coloca a fonte na tomada. Espeta o cabo USB. Leve esse cabo USB que tem 3 metros e conecta diretamente aqui na câmera. Veja como é simples. Pronto. Cabo USB, fonte na tomada. Já está instalada a sua câmera. Simples, rápido. Você mesmo pode fazer. Outro detalhe importante é referente à gravação. Essa câmera permite colocar um cartão de memória, sugiro, acima de 32 GB, que vai acoplado na lateral da mesma, que vai permitir você fazer gravações. Acoplou, vai estar gravando e você vai conseguir recuperar as imagens do seu dispositivo. Veja que é simples. O cartão de memória, ele não acompanha o produto. Você tem que comprar separado. Ok? O outro detalhe importante é referente aqui ao nosso botão de reset, que fica atrás da câmera. Vamos energizar a nossa câmera. Já está energizada. Eu sugiro que antes de fazer qualquer programação, pressione aqui o botão reset, reset, até ela confirmar que resetou. Vocês vão ouvir uma voz aqui. Aguarde. Reset realizado com sucesso. Esse procedimento, eu recomendo que você faça antes de fazer qualquer configuração no seu sistema. Uma outra situação é referente à programação. Na hora que nós formos programar a nossa câmera, deixa ela próximo aí do seu roteador, próximo da sua rede Wi-Fi, para facilitar a conexão e fazer a configuração. Vou abaixar o aplicativo e vamos seguir o passo a passo, para você aprender a instalar essa câmera Meeble. Vamos acessar o Play Store, para baixar o aplicativo chamado Meeble.com. Basta digitar Meeble.com. O ícone do aplicativo vai aparecer. Clique nele e vai instalar. Após instalar, clica em abrir. E ele vai pedir algumas permissões para poder acessar o seu celular. Clique acertar, permitir, permitir. E você vai precisar criar uma conta. Coloque aí o e-mail. Pode ser seu e-mail e crie uma senha. O que acontece? Ele vai mandar para você um código lá nesse e-mail. E você vai acessar o seu e-mail e vai pegar esse código, copiar, e vai colar aonde ele está solicitando aqui. Após feito isto, ele vai te enviar novamente para a tela de e-mail. Preencha. Pronto. Nós já estamos na tela para adicionar a câmera. Clique em mais. Ele vai pedir para ler o QR Code. Esse QR Code está localizado na parte de baixo da base da câmera. Tem a opção também de você pegar e colocar o número de série. Clique em próximo. Vai agora conectar a sua câmera na rede Wi-Fi. Basta digitar a senha do seu Wi-Fi para ele conectar, ficar online. E adicionou. O dispositivo já foi adicionado com sucesso. Clique em próximo. Nessa parte é de monitoramento de nuvem. Mas clique em depois. Pronto. Nós já temos a imagem. Vamos em configurações para mexer algumas coisas importantes aqui. Na parte de notificações, nós vamos deixar aqui habilitado a parte de alarme e dispositivo offline. Parte de detecção de movimento, nós iremos habilitar. E vamos habilitar também a detecção de pessoas. A agenda de detecção não há necessidade de fazer alteração. Eu vou mostrar para vocês. Ele está gravando de segunda a domingo. Normalmente. A ajuste de sensibilidade também não há necessidade de mexer. Vamos agora para a área de detecção. Essa parte é muito importante. Porque se você tem uma planta, uma área onde você não quer que grave, você vai precisar deixar desabilitado. O que acontece? Os quadradinhos verdes indicam onde eu quero que seja feita a gravação. Observe que eu vou deixar esse sofá do meio sem preencher o quadradinho verde. Ou seja, tudo o que acontecer naquele sofá, a minha câmera não vai gravar. Porém, tudo o que acontece em volta vai gravar. Então, se você tiver uma planta ou uma área de vizinho aí, você pode fazer esse mascaramento aí. Vamos voltar. Vamos clicar em som de alarme. A parte da sirene, você só vai habilitar quando não tiver ninguém. Na loja ou na sua residência. Porque toda vez que for passar alguém na frente da câmera, ele vai emitir uma sirene. Observe. E esse som da sirene é lá no local, no ambiente onde está instalada a câmera. Outra função importante é o alerta de ruído. Vou dar um exemplo para vocês de uma câmera que faz o monitoramento de uma criança. A criança começa a chorar e o sistema já começa a enviar notificações para o celular informando que há um ruído, alguma coisa de anormal acontecendo. É muito importante essa função. Descendo um pouco mais para baixo, deixa habilitado aqui o microfone e o LED de status. Vamos em avançados. Visão noturna. Não há necessidade de alterar nada. Já está em automático. E tem a outra opção que é rotacionar a imagem. Imagine você que queira colocar a sua câmera diretamente no teto. Você tem a opção de colocar ela no teto e rotacionar essa sua imagem para ela não ficar de ponta cabeça. É uma ótima opção aí também. Eu vou desabilitar aqui porque a minha câmera não está no teto. E eu também consigo alterar a chave de acesso da nossa câmera. É só colocar a chave atual e a nova chave de acesso nessa parte aqui. Vamos voltar para a tela inicial da câmera que eu vou mostrar para você outras funções. Eu consigo ver até quatro câmeras Mibus se tiver instalado na residência ou comércio. Temos aqui a palavra econômica. Se você tiver usando seus dados móveis você pode baixar a resolução da sua câmera para economizar em relação aos dados da internet. Quando tiver na rede Wi-Fi deixe em alta a resolução que a imagem fica melhor. Você tem a opção também de desabilitar o áudio do local. Na parte inferior você observa que nós temos aí quatro ícone. Uma da máquina fotográfica que você apertando você vai tirar uma foto. Tem a parte do microfone que dá a opção de você falar com as pessoas que estão no ambiente e também ouvir. É muito bom. Essa função você consegue aí ter comunicação com todos do ambiente. Observe que tem um ícone aqui do lado direito que é um símbolo de uma câmera. Você pressionando ela vai começar a gravar e essa gravação fica registrada no celular. Tanto a foto que você tira como a gravação fica diretamente aqui no celular. Na parte inferior nós temos aqui as mensagens. Tudo que acontece fica registrado. Lembra que eu falei para vocês detecção de ruído detecção por pessoas? Então acessando esse menu você consegue ver. Vou clicar agora em mais e vou abrir a pasta arquivo local. Aqui estão armazenados todos os vídeos e fotos que nós tiramos através do celular. Vou voltar. Tem uma outra opção também que é assistente de voz. Ou seja, a câmera Amiibo ela é totalmente compatível com a Alexa que faz aí os sistemas de automação residencial. Quem mexe com sistemas de automação residencial a câmera Amiibo aí ela é totalmente compatível com esse sistema. Vamos voltar e vamos em configurações. Vai abrir uma outra aba aqui que é a parte de conta e segurança. Caso você queira alterar alguma informação de senha ou deletar dispositivo é nessa parte que você vai fazer. Outra informação importante que logo abaixo da imagem tem uma linha de tempo. Nessa linha de tempo você consegue verificar e gravações que ocorreram durante o dia. Caso necessite procurar gravações que ocorreram em outros dias basta clicar onde estão as datas e o horário aí que você consegue fazer as alterações. Em relação a gravação tem duas opções gravação por movimento ou gravação contínua e essas imagens estão guardadas no cartão de memória. Outra opção é o sistema de armazenamento em nuvem ou seja, as suas imagens as suas gravações ficam armazenadas em um servidor porém ele é pago ideal para quem tem comércios e necessita aí de gravações por maiores períodos. Se você gostou do vídeo curte, compartilhe, comente marque seus amigos um grande abraço e tchau, tchau